Esse marco temporal, se porventura for acolhido, vai gerar não só insegurança jurídica para os povos indígenas que têm seu território demarcado, ele irá de vez estrangular a política indigenista, ele irá de vez acabar com as demarcações das terras indígenas e o reflexo de tudo isso será o aumento considerável do conflito socioambiental, o aumento da criminalização das lideranças indígenas, porque nós vamos lutar, nós vamos garantir a nossa vida, porque o que está em jogo é a nossa vida, é as nossas terras, é o nosso futuro, é a nossa diversidade, é a nossa crença, a nossa relação com o meio ambiente, com o nosso território é totalmente diferente da especulação financeira, da produção de grandes commodities, daqueles que querem utilizar do nosso território para exploração. O que nós estamos defendendo é a nossa própria vida, então a tese do marco temporal sendo aprovada, sem sombra de dúvida, irá ocasionar o aumento do desmatamento, o aumento do conflito, a morte de liderança e irá impulsionar o genocídio no Brasil. E agora é torcer que o direito seja cumprido e que nossa Constituição, na verdade, seja cumprida e acreditamos que o STF irá cumprir nosso texto constitucional. Legenda Adriana Zanotto